Vou pegar aqui e Mega Evoluir Vai, é porque eu quero ver O poder dele Eita, eu peguei o Pokémon errado, devia ter pegado o outro Calma, calma, calma Ah, mas vamos ver se vai virar Olá, galera, aqui é o Tchikki que fala e tudo dessa vez Para o meu vídeo com vocês, muito divertido De caça Pokémon Essa série que vocês amam é o Procuremba E estou te vendo deixando aí o seu beijo e like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que vai estar aparecendo aí embaixo, tá ligado? Então é só vocês se seguirem E, gente, eu também queria falar uma coisa para vocês Que era para vocês se inscreverem no canal Porque está rolando uma aposta que é o seguinte Se por acaso vocês se inscreverem no canal E a gente pegar 100k até o final de fevereiro Eu vou pintar esse lindo cabelo aqui Os cabelos bonitos estão aqui de vermelho Então, eu espero que vocês se inscrevam, tá, gente? E também eu queria falar uma outra coisa Eu queria fazer uma enquete aqui no canal Para ver se vocês querem vídeos com o Facecam Então, olha só, vai ter uma enquete Aí do lado, é, é, não, eu acho que é desse lado É, desse lado ou desse É, é aqui por aqui, mais ou menos E aí você clica aí no sinzinho E você vota se você quer sim ou não Facecam no canal, beleza, gente? E hoje viemos aqui para fazer um Pokémon lindo e poderoso Que, no caso, é o Gaira dos Zumbis Aí você fala Nitro, mas você já fez o Gaira dos Zumbis Que está no seu PC Aí eu vou te respondo, meu amigo É o seguinte Hoje eu ia fazer o Gaira dos Zumbis Mega Sério, gente É um Gaira dos Zumbis Mega Ele vai estar mais forte, ele vai ter mais poderes, tá ligado? E vai ser muito legal Inclusive eu acho que eu tenho até a pedra daqui da Mega Revolução do Gaira dos Zumbis Alacazinit, Rondonit, Magnetitli, alguma coisa do tipo Ah, Gaira dos Zumbis Beleza, temos aqui a Gaira dos Zumbis Amido do Ciel E cadê o meu amigo Tiff? Tiffzão, meu amigo Cadê você? Oi! Onde está você? Aqui Ah, você está aí na plantação, Tiff Beleza Sim Oi, eu não sei se você sabe, Tiff A gente não tem um Gaira dos Zumbis? Ah É, eu tenho na verdade, né E hoje a gente vai fazer o Gaira dos Zumbis Mega Mega? Mega, ele vai ficar mais poderoso Eu não tenho certeza se vai funcionar, mas eu espero que funcione, Tiff Calma aí, calma aí, empresta isso aí, rapidão Já que é Mega, mas... Calma aí, empresta isso aí, rapidão Tá, 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 o que que é? Já que é Mega o que? Já que é Mega e é Zumbi Ah Agora é minha, muito obrigado, tchau, eu estou indo embora aqui, tá bom? Muito obrigado, vaza, eu estou vazando, alô Tiff, você está brincando, né, Tiff? O quê? Não, como assim, você roubou assim? Sabe por quê? Por quê? Vou fazer uma música de ação, para minha abertura, sensacional Calma aí, só repara Tu, 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 pá Eu sou da equipe da moda Tudo bem, então Tudo bem, se o Tiff está falando, né, acho que quem sou eu para negar o que ele está falando, né? Então, se você está falando, tudo bem Ô, Tiff, você roubou o meu negócio e você é desse time da moda Não, não, calma, eu também sou da moda, só que eu sou da moda e equipe Rocket Você, não, você é da equipe Rocket, eu sou da equipe moda, entendeu? Ô, Tiff, eu não estou entendendo Mas você vai roubar de mim e pronto E cadê a nossa amizade que a gente fez nesses dois dias, nesses longos dois dias? Aqui Gente, você é um Tiff, você vai me abandonar assim por uma pedra? Por que você vai querer essa pedra? Você nem tem ganha, né, Luz? Ou você tem? Eu consigo? Entendi, entendi Você sabe que eu consigo vários pokémon É verdade, é verdade O Tiff, o Tiff é bom, realmente Mas, mas, Tiff, do céu, do céu, Tiff Oi Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa para apostar Porque eu sei que você gosta de apostas, né, Tiff? E você está, ultimamente está perdendo bastante apostas Eu posso dar alguma coisa Mas você quer apostar, você é desses Eu, eu, na verdade, não sou desses Mas, por, pelo meu, galera do zumbi, eu sou desses Eu, eu, eu viro desses Ó, se, por acaso Troca, eu tenho que pensar Eu tenho que pensar em uma coisa Tá, se tem alguma coisa para trocar aí? Ah, meu Deus do céu Se, por acaso, eu perder Eu te dou um ovo de Dragonite E eu te dou o meu Deoxys Aí, ó Duas coisas Hum, então é duas coisas Um troco de um Uma coisa muito fácil, assim É Tá, entendi Pera aí, calma aí Vamos fazer o seguinte Você está querendo apostar comigo Uma batalha, melhor de três, obviamente Sim, melhor de três E se eu ganhar Você, além de me dar essa pedra Me ter dado essa pedra Eu ganho mais dois Pokémon É dado? Um ovo e um Pokémon É, sim, é isso mesmo Tá, agora se eu perder Eu tenho que dar a pedra de volta para você Sim, você tem que dar a pedra E pedir desculpa Nossa, eu nunca pensei Que ia ser uma aposta tão fácil, assim Tá, mas então vamos É, basicamente você não vai perder nada Agora que eu pensei, né, gente Eu acho que eu estou achando Que essa aposta não está valendo muito bem, não Mas tudo bem, Tiff Ó, eu quero muito batalhar com você, Tiff Inclusive, calma Deixa eu dar uma olhada aqui Calma, calma Ô, Tiff, mas é uma coisa Você vai estar com os meus Pokémons de antes? Ah, e é segredo, né, amigo? Tudo bem, então, amigo Tudo bem Deixa eu pensar aqui Eu tenho um Pokémon aqui Que o pessoal falou que o Gui me deu E ele é nível 100 Que eu não tinha percebido Mas, gente, ele é bom Eu vou trocar por isso aqui Opa, o que foi? Eu falei nada, não, não falei nada, não, Tiff Ô, meu, o que foi? Eu vou tacar aqui, ó Vou tacar, então, o meu Pokémon de começo Então vamos lá, Tiff Melhor de três, combinado? Vai, então Então tá, vamos lá, então Vou tacar meu Pokémon Taquei Você taca Taquei também Ô, demorou demais, hein Tudo bem? Você viu o tamanho do meu Groudon? Te assustou, né? Eu vi Ah, se assustei Vocês viram o tamanhozinho dele? Era pequenininho assim Meu Deus do céu Ele é muito pequeno Tá, vou tacar aqui Meu hydropump de começo Você foi muito enganado Porque o Groudon Ele é terra E... Ele não é fogo, ou é? Não Droga Não sei Não sei Tá bem Essa é a melhor resposta Ué Não, 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 não Isso, isso Não mata Ah, não Muito obrigado, meu ninja Volte sempre Tudo bom, meu amigo? Você levará a fúria do meu Lucario Você aprenderá Lucario? Sim, sim Ó, uma pedra na sua cabeça, então Ah, eu também tenho uma pedra Aqui, ó Pedra da Mega Evolução Bora Ah, moleque Ele já tá Mega Evolução Ele tá no bem Ele já tá massa Já foi Já se o Pokémon Ah, meu Pokémon favorito Tá aqui no campo, meu amigo E quando ele tá no campo Ele não deixa perder, não Olha o tamanho do meu Ho-Oh Então pega esse Esse Ho-Oh super gigante Os seus Pokémons São tudo anões? É isso mesmo? Não São enormes Os Pokémons do Tive É muito fraco Calma Vai, ataca Eu só peço que ataque uma vez Muito obrigado Gente Eu tô subestimando o Pokémon dele É isso que dá? Eu não acredito nisso Calma aí Vou botar Você vai usar esse Eu vou usar Eu vou ter que usar ele? Eu só tenho ele? Tipo Que Pokémon voador que é bom? É Aqui, ó Beleza Tá Vamos lá, então Charizard é um presente Que o meu amigo Que deu pra mim Calma aí Relaxa Você vai ver Esse daqui Ah Você Não vai Ah, lembrei O seu Pokémon Ele é tipo dragão, né amigo? Agora que eu lembrei de uma coisa Dragão contra dragão O dragão ganha Faz sentido Essa negócio É, fi Agora tome esse ataque Não Eu vou ganhar de você, amigo Vou ganhar de você Eu vou ganhar dele Vocês confiam Eu vou ganhar nele Se confia Ó, inclusive Bota aí no chat aí Bota aí nos comentários Quem vocês acham que vão ganhar Se vai ser eu Ou se vai ser o Tiff Mas, né Como vocês sabem É Eu acho que vai ser eu É, tá complicado Tudo bem Eu vou ter que tacar Meu peso forte Meu peso nitro Meu peso nitro Vai estar no campo Agora Pô Se eu eu tacar primeiro Você tá ferrado Amigo Se eu eu tacar primeiro Você deu muita sorte Sabe por quê? Porque eu tenho um Pokémon Ele é bom Very bom Contra o seu É, ele é bom demais Mas, é, né Se eu não tivesse esse ataque, né amigo? Ah, então você tem Aura Sphere Eu tenho, amigo Entendi Eu tenho e você Elevou um dano lindo demais Tá Tá bom Eu tô vendo esses Pokémon Tudo baixinho Eu tô vendo isso Não, é baixo É enorme Tá bom? Ah, por dentro Né? É Tem um coração enorme Ah, tá Se for assim, tudo bem Se for assim Realmente Se o Pokémon Ele é enorme Então Só pode É, não Você vai ver Só parece que dê mais um hit só Ah, ele morreu Acho que Ai Vamos lá, então Não mata ele primeiro Por favor Calma Ele usa o Recover Ok Agora a gente usa o Muddy Water E morri Não, é Você Você não vai usar nada Tá ok? Ô O que Eu tive Eu tive uma ideia Que a gente pode fazer Ó, eu ganhei a primeira Pode ficar muito sem graça Eu tô sempre usando esses Pokémons Todos os dias Então eu tô pensando Que eu poderia Trocar Pelo menos Três Pokémons Desse time Pode, pode Trocar, pode trocar Fica à vontade Vou trocar Eu vou trocar Porque Eu sou uma pessoa legal Aqui, apesar do eu tive ter roubado Eu acho muito sem graça Ficar apelando Com meus Pokémons Entendeu? Ó Vou trocar Ó, é que Eu não quero apelar também Porque você sabe muito bem Muito bem o quê? E se eu apelar Eu vou colocar No meu time Deixa eu pensar Esse daqui Vou colocar Esse daqui E Eu vou colocar esse aqui Pronto Troquei três Pokémons Do meu time Agora eles são bem diferentes Tá, tá difícil Só que como Ó Como o pagamento Você vai ter que tacar O Pokémon primeiro Vai, pra mim poder escolher Aqui Tá bom, relaxa Então eu já sei O que eu vou tacar Obviamente o pessoal já sabe Qual que eu vou escolher Que vai ser o meu Pokémon Grand Ninja Eeeh, moleque I drop up All in hit Ué Xiii Ah tá Eu achei que seu Pokémon I ia matar o meu Eu quase entrei em choque Aqui Você usou tipo Explosion? O que você usou? Hã? Que Pokémon? Que ataque foi esse aí De suicida aí Você ataque aí Explosion Não sei lá O que você usou Não, não foi Explosion Foi eu ataquei um ataque voador Só que eu não sei porque Ele morreu Entendi Escolhe seu Pokémon aí Eu fiz uma escolha horrível Eu concordo Ou não Se eu atacasse primeiro Eu ia falar Que aí eu ia tacar um ataque Dark Eu poderia ganhar Mas tudo bem Já que é assim Vamos tacar O meu lindo Zekron Ah, então você tem um Zekron Amigo Eu acho que era pra você já saber Que eu tinha um Zekron Não é interessante Não, eu já sabia Óbvio Porque você já viu Da última vez É que você foi meio burrinho E tacar esses Zekron Mas beleza A gente releva Mas ele não é Dark? Hã? Ele não é Dark? Aham Então Na verdade eu não sei Não, ele é elétrico Ele é elétrico e dragão Se não me engano Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu não acredito Por isso Por isso que eu perdi Ah, porque Sei lá Ele é escuro Eu pensei Poxa Se ele é escuro Ele é tipo Das trevas Trevosas Eu pensei que Essa foi a minha lógica Já que é sim Você pensou errado Já que é sim Já que é sim Eu vou apelar também Ah, você vai apelar Mega Mewtwo É O Mega Mewtwo Mas é o X ou é o Y? É o X, amigo Aí ó Grandão Antigamente o Mega Mewtwo Ele ficava baixinho Tá ligado? Agora ele tá alto Ele ficou mais alto Ele tomou muito Muito Comeu muito feijão E ficou assim Tá ligado? O meu também O meu agora tá super alto Eu não entendi Por que seu time Ele é baixinho Eu não entendo isso Mas um pouco O time do Tiff É bem estranho Olha, pra não apelar muito Com o meu Mewtwo Eu vou até trocar de Pokémon Aqui ó Meu Mew Entendi Entendi Era esse, né? Não Não é só isso Agora você virou A fúria dele Se eu tivesse o ataque Velho RAA Você não tem o Atirage Né? Esse queria ter Né, amigo? É, é isso mesmo Porque o Atirage é dragão E dragão Pense dragão Entendeu, amigo? Certo Opa O que? Ataca Boa Ainda Mas não atacou Como eu queria Falou Levou o Atirage E agora Esse é o seu último Pokémon? Não Você acha mesmo? Eu não sei Eu perdi as contas Olha uma pedra Na sua cabeça Vamos ver Nossa senhora Ué? Eu fui tentar bater E você ser Ah, então tá Vai lá, meu Mega Lucário Na verdade não é Mega, né? Porque ele não tá Mega Mas Eu poderia É, Tiff Parece que seu roubo Foi um fracasso Você não é um bom ladrão Eu acho melhor você voltar Com o meu amigo mesmo Porque Ladrão você não é bom Entendeu? Apesar de você ser do time da moda O time da moda é realmente Um time muito legal Um time que eu gosto Mas Eu acho que não deu certo Você ser do time da moda não Na verdade Eu não sou do time da moda Coisa nenhuma Eu só queria vir mesmo Era batalhar E E É nóis Você queria só testar seus Pokémons? É, eu tava querendo testar meus Pokémons novos Ai, que bom, Tiff Eu achei que você era um traíra já Fiquei muito triste com você Não, não Relaxa, pô Que bom Eu só queria testar o Pokémon novo Só que, mano Eu não ia vir do jeito normal, né? Eu tinha que vir de um jeito Tiff De um jeito miúpe Pra poder Vim pedir uma batalha com o Tigre De um jeito cego assim Tipo Ah, eu não tô enxergando nada Cadê? É assim que você queria chegar Cara, se eu tirar essa roupa aqui Eu peguei até essa roupa emprestada aqui do meu amigo Só pra poder Fazer Essa encenação Você gostou da minha encenação? Você achou mesmo que eu era um time Um time do mal? Um cara do mal? Na verdade eu pensei, Tiff Você era um time do mal Porque Sei lá, você tem uma cara de mal Olha a sua cara de mal Não, brincadeira Você não tem cara de mal, não É, eu tô enganado É, eu realmente muito obrigado Cadê? Inclusive Tiff Tá aí, já joguei Caraca Eu lembro que tinha uma alavanca aqui, velho Não tem mais Que alavanca? Que alavanca? Onde? Não Pensei que tinha Mas não Essa é crédito esse lugar aqui Ah, inclusive Eu até esqueci de fazer uma coisa hoje, Tiff O quê? Eu esqueci de mostrar o desenho do escrito Ah, boa Isso aí Aqui Não, sabe o que é? Sabe o que é? É pra saber Na verdade não foi Não foi o que você esqueceu É, foi Pra, tipo, saber Se o inscrito mesmo Ele é fiel E assistiu até o final do vídeo Então se você É uma pegadinha Se você assistiu até aqui Comenta Batata aí nos comentários É só se comentar esse negócio aí Que eu vou entender E aí Olha só Esse daqui foi o desenho do Arthur Olha só Ele fez um desenho Até que bonito, tá ligado? Foi um desenho Em que tem o Ash E aí E aí E aí Tem o Pikachu Ficou 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 Meio Engraçado Vamos dizer assim, né Gente Então se você quer mandar Algum desenho pra mim Manda no Instagram Ou no Twitter Ou Sei lá Ou põe algum site E você pode mandar pra mim Aí nos comentários Alguma coisa do tipo Porque eu ouvi falar Que tem muita gente Que não tem Instagram Ou Twitter, né Mas se você não tiver É fácil de criar, gente Rapidinho Você pode ir lá Criar conta Só pra mandar Pede pro papai Pede pra mamãe Já era É facinho de criar Certeza que o papai e a mamãe Deve ter Contas no Twitter No Instagram E você pode mandar Porque ela assim Mãe, presta conta no Twitter Pra mandar um desenho Pro Nitro Eu gosto do Nitro Tá Então Tiff Olha só Vamos tirar uma Última batalha Só pra mim testar O meu gai Irados É mega Vamos ver se ele vira mega Realmente, né Então Isso que eu queria saber também Se ele vira mega Zumbi, velho Sim, sim, sim Ô Tiff Venha cá Venha cá rapidinho Tá aqui Tá, taca o seu pokémon aí Taca o seu pokémon nele Ó, não é pra matar o pokémon, tá Eu sei que ele tá fraco por enquanto Porque eu não Não era você, né Não é pra matar? Tá bom, então Eu não vou matar Tudo bem, então Ó, vou aceitar aqui Eu aceito você também Tudo bem Vai, vou pegar aqui E mega evoluir Vai É porque eu quero ver O poder dele Eita Eu peguei o pokémon errado Deve ter pegado o outro Calma, calma, calma Ah, mas vamos ver se vai virar mega Ué Virou mega só Normal Ele virou mega normal por quê? Ah, será que ele não tem Eu acho que não tem Mega Não tem a textura Ah, você tá brincando Na verdade Na verdade eu acho que não tem o Mega Guided Zumbi Será que não? Ah Ah, ele ficou só azul só Não gostei Ô, mas bem que Bem que podiam criar, né Tipo, pelo menos aqui no Pixelmon É verdade, é verdade Eu queria muito Eu queria muito Se o dono do Pixelmon Quisessem fazer Eu ia ficar muito feliz Ah, mas Eu ia ficar massa, hein Eu fiquei muito triste Eu achei que ia ter Fiquei muito empolgado Eu até tipo Atarar com o Tiff Meu Deus do céu Ô, Tiff Só pra fazer aqui O meu Meu tio é o pokémon Mais top de todos Ah, eu sei que não Seu ataque psíquico Em você Top, boa Eu errei Droga Se querer eu uso esse negócio aí Eu vou acabar perdendo Mentira Perdendo eu não vou perder não Meu meu tio ele pode ser Você pega Burned Pelo menos Ah, não Burned Você pega Amigo, o meu tio Ele é tipo Anti-gripe, tá ligado O Tiff tá gripado aí Mas nem meu meu tio Pega a gripe dele Você pode, se quiser Tosser na cara do meu meu tio Mas não vai pegar Ô, o Tiff Não, ele tá aqui Tá inteirinho aqui, ó O Tiff Ele é engraçado Coitado dele Ele tem mil rupias Ele tem gripe Ele tem rinite Não, não é gripe É rinite O Tiff Ele tem tudo aí, véi Ó, e o que que isso daí É uma pedra de mega evolução Porque todos pegam Pedra de mega evolução Tudo nite no final também Rinite é É tipo um pokémon É, é o rinoceronte É o rinoceronte Aí da pedra da mega evolução Ele vira rinite Entendi É, eu tenho rinoceronte Sabia? Como assim Rinoceronte? É, ele vira mega rinoceronte Ah, tudo bem Daí a gente usa o rinite Tudo bem, então Tudo bem, então Tudo bem, então Porque, pensa Do Gairdos É, Gairdos Zit Zit Aí tem o do Mewtwo Que é o Mewtwo Nite Aí tem o Locario Nite Tem tudo Nite aí Meu Deus do céu Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Falou